Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar como melhorar a qualidade de vídeo do seu Xbox 360 com conexão na TV em HDMI. É bem fácil, não tem muito segredo. Aqui na tela de menu do Xbox, navegue até a opção de configurações. Em configurações, vá em sistema, configurações do console, vídeo, níveis de referência, deixe em expandido. Espaço de cor HDMI, deixe nesta opção YCBCR709. Configuração automática de TV, coloca desativado. Seu console vai reiniciar com uma qualidade de vídeo bem inferior. Isso é bem normal pessoal, beleza? Como havia dito, ele voltou com uma qualidade de vídeo bem inferior. Voltem em configurações, sistema, configurações do console, vídeo e em configurações de HDTV. Se sua televisão for HD, é esta a opção. E se for Full HD, é esta a opção de 1080. Confirme em sim. Se você nem saber a resolução da sua TV, coloque em 1080 progressivo. Pronto! Fazendo esse método, vai melhorar bastante a qualidade de vídeo do seu Xbox 360. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as novidades do canal em suas notificações. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!